Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra ir pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem pra minha mãe, as costas me espreveram, me chamando pra eu subir, vou dar de cima e a minha vida. Vem, vem, vós, hoje eu quero, neste lugar, adoro. Vem, vem, vós, hoje eu quero, neste lugar. Vem, vem, vós, hoje eu quero, neste lugar, adoro.